Por fim, o terceiro livro comentado no artigo de Márcia Ângel é o Unhinged, do psiquiatra Daniel Carlatti. O livro analisa as transformações sofridas pela psiquiatria nas últimas décadas e traz uma perspectiva crítica sobre a influência cada vez maior da indústria farmacêutica sobre a prática clínica e as pesquisas. Ele próprio viveu essa situação de perto quando foi contratado por uma empresa farmacêutica para promover o antidepressivo Efexo. Segundo Carlatti, ele começou a duvidar da qualidade dos dados que sustentavam o medicamento que foi pago para promover, por isso finalmente optou por parar de dar palestras em nome de empresas farmacêuticas. Ele mostra que psiquiatras de grande prestígio no meio acadêmico são pagos pela indústria farmacêutica para difundir determinadas doenças e, consequentemente, aumentar o número de consumidores de medicamentos correspondentes. Obrigado. E aí